Receita saudável. Oferecimento Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. E olha quem tá aqui de novo. Bom dia. Bom dia. Mês de novembro só deu vitória, né? É uma vitória. Obrigada. Menina, pensa numa vontade de provar esse shake. Muito bom. Bom, fala um pouquinho do shake, dos ingredientes. É um shake pra turbinar o treino, né? Ele tem um estimulante natural, que é o pó de guaraná. Ele é termogênico, então faz a gente gastar mais energia, faz a gente suar mais e perder as calorias. Olha só. E é muito legal porque assim, o açaí, geralmente pra quem quer a perda de peso, todo mundo fala, nossa, não, mas quem quer perda de peso vai tomar o açaí? Sim. Ele puro, o puro, sem o xarope de guaraná, sem adoçante, sem qualquer açúcar. Ele tem em 100 gramas, 100 ml, ele tem 60 calorias só. Então dá pra quem quer perda de peso também consumir. E é muito gostoso, né? É 200 ml de água, 100 ml do açaí congelado, da polpa congelada, uma banana anônica pequena, uma colher de sopa de aveia e uma colher de sobremesa do guaraná em pó. Só colocar tudo aqui dentro. E hoje no último bloco, a gente leva aí pra você a matéria que nós fizemos da 16ª edição do Caminhando e Correndo. O pessoal que corre bastante, né? Já aproveita aqui esse... É ótimo. Um shake pra turbinar o seu treino, sua corrida. Porque ele é termogênico, né? Ajuda a dar energia. Não, e esse calor... Bom, eu amo açaí. Tá um calor danado. Então, assim, muita vontade de provar. A aveia, que é carboidrato, pra dar energia. Que é o que a gente falou sábado passado, né? Que eu me recordo que eu falei uma coisa que sempre tem nas receitas das nutricionistas, é a aveia, a linhaça e o... E a chia. A chia, isso mesmo. Dá pra colocar aqui também a chia, se quiser. Ajuda na saciedade, é fibra, né? Agora é só bater. Agora é só bater. E olha só, nós esquecemos de falar o que a gente tem aqui, a granola? A granola. A granola também é uma fibra. Vai colocar depois? É, só pra decorar. Tá pronto o shake. Ele fica numa consistência ótima. Boa, né? Uau! O cheiro também tá bom, né? E uma granolinha pra decorar, quem quiser bater também, colocar. Prontinho. Posso já, então? Claro. Posso. Paulinho, meu câmera, posso? Vamos lá? Dois e... Provado? Muito bom. Provado. Docinho, senteia super bem. É ótimo de pré-treino, porque ele é bom pra digestão, né? O líquido é mais fácil pra digerir, não pesa no estômago, então é um pré-treino... E é bom a granola, porque a gente vai mastigando a granola. Dá pra dar mais saudade ainda. Tudo de bom. Muito obrigada, meu amor. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Sempre. Receita saudável. Oferecimento. Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você.